Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Esta é mais uma notícia oferecida pela tvvianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de 15 reais. Como as equipes vêm a campo porque já está tudo praticamente pronto na tela, o leão paulista, o mirassol do treinador Ricardo Catalá. Vem a campo com o número 1, goleirão Darley, 2, é Léo. Autoriza Maguelson, o Lima Barbosa. Corredor, bola por cima para o Osmã, o lance pode ser perigoso, fora! O árbitro aponta apenas o tiro de jogadores do mirassol, o mirassol chega com perigo pela primeira vez. Para o leão da barra, tiro de meta para o Vitória movimentar com o goleirão Dalton. Já toma o Osmã, Osmã, bico da área, levantamento, quem sobe afasta a zaga do Vitória. A bola fica direita, do lado do Paulinho, toques rápidos do mirassol. Paulinho, dá isso! A equipe do mirassol exigindo a primeira defesa do Dalton do jogo, Rafa. Muito bem, o chute de fora, passes rápidos e no lance anterior a inversão de bola. Buscando o Léo Duarte, tem um parar na esquerda. Jogada ensaiada, levantamento a área, a bola bate na zaga. Olha o contra-ataque se desenhando que pode ser perigoso se chegar primeiro. Chegou, olha o Vitória. Quem sabe agora com ela no lance perigoso, Dionísio, cara a cara, Dionísio, essa bola vai entrar. Rafa, Rafinha, Rafinha, Rafinha! Gol! Gol do Vitória! Estava à frente da linha da bola na hora da finalização do Dionísio. Então vai ser anulado o gol, porque o Bando... Não consigo ter certeza, sinceramente. A bola vem do Dionísio, é um fato. Olha o Vitória chegando, bola ativou hoje do Honório, espalma o goleiro. Olha o rebote, a batida, agora sim! Gol! Gol do Vitória! Trele! Levantamento, meio da área, Paulinho na trave! A bola sobra os... Desastre, hein? Primeira boa batida, Paulinho, o Mirassol trabalhando o pé do Dalton. Ele reage muito bem pra fazer essa defesa. Bastar o perigo, quem tava por ali pra ajudar era o zagueirão Alan Santos. Parado, derrubado, tá valendo tudo. É assim que o Vitória quer trabalhar hoje, no contra-ataque. São dois contra um, vem o Trele chegando. Luíde, pode colocar pro Rafinha. Tentou virar Rafinha, o segundo! Gol! 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 Boa sobe do Pará, no alto, fora! Subiram na bola, o Heitor é quem testa, manda essa bola. É a bola parada e dessa vez... De bobiarem. Olha o escanteio cobrado e o Heitor. Maneira protocolara, olha o Pará, levantamento, a bola passa, Dalton de novo, rebote e dá! Paoli! Gol! Olha de novo no replay no show de imagem do Dazon. Primeiro ajoelhado e depois o Caô A primeira defesa é uma defesaça A segunda é mais impressionante Bola na direita para o Osman Levantamento, segundo pau A bola passa E é o volante amarelado Entrou o 15 Vinícius Dias Tribuição Armando o jogo de trás Dando o primeiro para Vamos ver se ele vai ficar de fato como um primeiro Domina Lazzarone Em cima dele o Léo Duarte Leva a linha de fundo Tenta o cruzamento A bola sol Boa arrancada do Rafinha O Diniz vai ser um jogador que tem mais estatura O Vitória vem chegando O lance que pode ser bom Muito forte a bola do Lazzarone Pelo corredor direito Encarando a marcação do Lazzarone Pedalou de perna canhota Da alta Do goleiro do Vitória No centro do gol Sem dar rebote agora O Mirasol tem para trabalhar com as duas pernas Tanto direito quanto esquerdo para Uma qualidade incrível Abre-se uma série de opções Para o ataque do Mirasol Com ela Gingou De perna canhota Levanta Segundo pau Quem sobe Desvio Meio da área Do segundo pau Para dentro E ele coloca De perna canhota Gol nessa O Dalton Não pôde fazer nada O Mirasol Espera O Mingote Anota lá É dele o gol Algum espaço Na perna canhota Ele vai tentar bater A bola passa direito E agora provavelmente O Mirasol vai explorar bem mais O lado do campo Vitória Levantamento Quem sobe Mário Sérgio Dalton Um grande primeiro semestre de ano E aí já entra Olha para a área Marcação Vendo vitória Para cima Mário Sérgio Se gostou do nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante Para dar continuidade ao nosso trabalho E se torce para o Vitória Está assistindo o nosso vídeo E não é inscrito Inscreva-se para não perder Nenhuma notícia do Leão da Barra Não é inscrito Então o que você está esperando Inscreva-se em nosso canal Agora mesmo E deixe o seu like Para esse vídeo Canal Solvitória O maior canal do Vitória No Youtube Viva o meu amor 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 Viva o meu amor